Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Curtindo o carnaval? Tá de boa? Então aproveitem aí! Espero que estejam todos bem, já vou pedindo para você também deixar o like no vídeo. Não se esqueçam do like e não se esqueçam da lojaassombrada.com.br, ok? Bora então para o relato de hoje, que é este daqui. Eu sou filha de Yansan? Relato acontecido na quaresma, ocorreu na quaresma. E olha gente, nós estamos daqui a pouquinho já entrando na quaresma, hein? Vamos ficar ligados. Então vamos para o relato. Olá Ana e assombrados, pode me chamar de fulana, sou do Piauí e já tive um relato lido por você. Quem é aquela mulher? O relato não tem nomes, né? Este relato aqui não tem nomes, pode ler tranquila. Obrigada. Hoje trago mais uma história acontecida na quaresma, ocorreu na quaresma de 2023. Estou escrevendo só agora, pois estou com medo da próxima quaresma, que é agora já, e gostaria de saber a opinião dos assombrados. Devo ressaltar que sei os detalhes, pois no dia do acontecido, mandei um áudio para uma amiga contando tudo, e escutei novamente agora, para recordar todos os detalhes. Pois bem, alguns detalhes importantes antes do relato. Eu sou católica, já visitei algumas igrejas evangélicas e a doutrina espírita, mas nunca tive contato com a Umbanda, por isso peço desculpas se eu falar alguma besteira, por falta de conhecimento mesmo. Desde criança, tenho algumas experiências inexplicáveis, tipo ver alguém já falecido, ter sonhos premonitórios, etc. Mas sempre me bloqueei para isso, pois eu tenho medo. Minha mãe me disse que a minha bisavó era médium e uma poderosa rezadeira, e que eu devia ter recebido os dons dela, né? Talvez eu tivesse recebido os dons dela. Várias vezes, principalmente durante a minha adolescência, eu fui parada na rua por pessoas que eu não conhecia, que diziam assim, olha, você é médium, precisa tratar disso, pois em algum momento você não vai conseguir mais viver. Porém, nunca fui atrás disso, sempre tive muito medo. Medo, né? Mas vamos seguir com o relato. Era quaresma de 2023. Eu estava dormindo na cama com meu marido, e durante a noite, nós sempre deixamos a TV ligada, sem som, apenas para iluminar o quarto. Nesse dia, eu acordei por volta das três e meia da madrugada, com cólica. Levantei, tomei um remédio e voltei para a cama, adormecendo novamente. Porém, tive um pesadelo horrível. Eu não consigo lembrar sobre o que é que foi, mas tive paralisia do sono. Por já ser acostumada com isso, eu fiz o que costumo fazer. Comecei a mexer os dedos até acordar completamente. Quando acordei, senti algo debaixo do meu edredom. Quando levantei o cobertor... Misericórdia! Quando levantei o cobertor, me deparei com uma criança. Debaixo da coberta? Na cama? Eu podia ser um anjo de asinha. Eu ia tomar um susto, eu ia dar um chute. Eu acho, no anjo, na criança, sei lá o que estava ali, no susto, meu senhor. Meu amigo espírito, por que aparecer debaixo do edredom? Poderia aparecer em pezinho aqui, no quarto, na porta, um pouquinho mais longe, assim. A gente toma um susto, mas... Você sentiu que tem um negócio embaixo da coberta. Você levanta, está ali embaixo da sua coberta. Vamos continuar. Então, quando acordei, eu senti algo debaixo do meu edredom. Quando levantei o cobertor, me deparei com uma criança, uma menina, que devia ter uns sete anos, sorrindo para mim. Olha a inocência da criança. Ela não estava presente fisicamente. É como se fosse um holograma dela. Um espírito, né? Devo ressaltar que aquela criança não parecia querer me fazer mal. Que bom! Não era um sorriso malicioso, era um sorriso meigo. Mas, mesmo assim, eu fiquei com medo, porque, afinal, ela estava debaixo das suas cobertas, não é, meu Deus do céu? Ainda que você teve muito controle, né? Mas, daí... Ah lá, vamos continuar. Então, puxei o cobertor de volta, me cobrindo e fechei os olhos. E comecei a rezar. Na mesma cama? Ai, eu não ia ter... Primeiro que não pulo, já ia estar fora da cama. Dormindo em outro lugar. E, assim, fazer uma boa demoração para aquela criança. E... Eu não ia mais deitar ali. Senhor, você teve muito controle. Você fala que você tem medo das coisas, mas, olha, ali, você puxar o cobertor de volta, se cobrir, fechar os olhos e rezar na mesma cama. Ana, nesse momento, meu corpo paralisou novamente. Eu não estava dormindo. Eu estava acordada, sim. Eu já paralisei acordada também. Mas eu não conseguia me mexer. Nesse momento, eu senti como se estivessem tirando coisas ruins de mim. Eu sentia como se estivesse puxando através da minha cabeça. E saíam como se fossem umas auras pretas. Tipo os dementadores do Harry Potter. Mas essas coisas não tinham um corpo humano, não tinham uma forma humana. Eram vultos pretos. Tipo aquelas larvas astrais, os miasmas, os negócios, eu acho, né? Nem sei explicar direito o que era. Mas alguma coisa estava tirando suas coisas dela. Só sei que foi ficando mais leve. Bem mais leve. Mas ainda não conseguia me mexer. Olha um caso de paralisia para coisa boa. Porque a gente só vê paralisia com coisa ruim acontecendo, né? Esse caso foi uma paralisia para acontecer algo bom. Continuando. Após um tempo, isso parou. E eu permaneci com os olhos fechados. Então eu comecei a escutar diversas vozes, homens e mulheres, dizendo Ei, Psyu, você aí? Ei, ei? Enfim, eram vozes me chamando. Pareciam estar à minha volta, mas eu não abri o olho por muito medo. Até que uma voz feminina se sobressaiu, dizendo Ei, filha de Ansan, você precisa resolver isso. Você sabe disso. Seu corpo está aberto. Você precisa resolver isso, filha de Ansan. Você precisa resolver sua espiritualidade. Você está evoluindo. Precisa resolver. Enquanto as outras vozes continuavam me chamando. Eu permaneci com os olhos fechados, pois sabia que se eu abrisse, eu ia ver alguma coisa e eu ia ter medo. Nos primeiros cinco minutos de todas essas vozes, eu ignorei. Eu fingi que eu estava dormindo, mas não funcionou. Eles continuavam me chamando e ainda dizendo Eu sei que você está acordada, filha de Ansan. Você precisa resolver isso. Depois eu comecei a rezar. Aí eu rezei muito, mas não adiantou. Eles continuavam e sempre aquela voz feminina se sobressaía, dizendo Você está com o corpo aberto. Você precisa resolver, filha de Ansan. Depois de uns dez minutos disso, eu me cansei e disse em voz alta Por favor, me deixem dormir. Eu estou cansada. Eu estou com dor. Eu só quero dormir. Aí ela disse Não. Antes você precisa resolver. Você sabe disso. Aí eu falei Tudo bem. Eu entendi que eu preciso resolver. Mas agora eu não tenho condições de abrir os olhos. Pelo amor de Deus. Eu não estou preparada para isso. Então eu prometo que eu vou buscar ajuda de alguém para me ajudar nisso. Pois eu estou com muito medo agora. E então essa mulher disse É, realmente você precisa de ajuda. Você não está preparada. Mas você precisa de ajuda. Vou deixar você dormir. Mas você me prometeu que vai buscar alguém para resolver isso. E então tudo sumiu. Eu senti que as presenças tinham ido embora. Abri os olhos e não vi mais nada. Nem mesmo aquela menina debaixo da coberta. Ana, eu não estava dormindo. Não foi um sonho. Tanto é que depois disso eu fui para a sala e fiquei no sofá até o dia amanhecer. Eu acredito. Ana, eu não sabia quem era Yansan. Nem mesmo sabia de sua existência. No seu canal, já tinha ouvido sobre Iemanjá, Oxum, Tranca Rua, Padilha. Mas eu nunca vi Yansan. Quando o dia amanheceu, meu marido acordou e passou... Meu marido acordou e aí passou o meu medo. Então eu pesquisei no Google. Digitei errado ainda. Mas o Google me sugeriu o nome Yansan. Aí que eu vi que ela é considerada uma divindade nas religiões afro. Vi no YouTube um vídeo. Características dos filhos de Yansan. E Ana, as características bateram com as minhas. Eu fiquei besta. Bateu mais que o meu próprio signo. Em seguida, falei com uma amiga. A única que conheço que é um bandista. Aquela que mandei o áudio que eu citei acima. Falei que estava com medo de dormir e acontecer o mesmo. E eu pedi ajuda. Ela falou que como eu estava com medo, eles não iam mais aparecer. Mas que eu deveria procurar ajuda em um centro. Porém, ela disse que na nossa região, por ser quaresma, todos os centros estariam fechados para atendimento. E eu não conseguiria. Deveria esperar a quaresma passar. Pois bem, o tempo passou. Não aconteceu mais nada. Porém, Ana, não procurei ajuda como prometi. Eu fiquei sempre adiando. Fico com receio, pois não conheço nenhum centro. Nem sei aonde ir. Essa minha amiga não mora mais no Piauí. Então, não tenho como ir com ela. Agora, estou com receio. Pois a quaresma de 2024 está chegando. E sei que fiz uma promessa. Então, devo cumpri-la. Mas eu não sei por onde começar. Devo ressaltar que desde o final de 2022, eu desenvolvi uma espécie de fobia de pessoas. Eu fico com medo de encontrar pessoas em lugares, inclusive deixei de ir à missa, por não querer ficar em um ambiente com outras pessoas. Por isso, fico com receio de procurar ajuda, por não querer encontrar as pessoas. Bem, Ana, esse é o meu relato. Gostaria muito de saber a sua opinião e dos assombrados. E como devo prosseguir. Agradeço muito pela atenção. Que Deus ilumine você e a sua família. Um beijo pra você. Muito obrigada. E talvez isso seja uma das coisas que aquele espírito, aquela coisa estava querendo dizer pra você. É urgente. Você precisa resolver a sua espiritualidade. Porque senão, essas coisas vão começar a te dominar e a te fazer mal. A fobia das pessoas, sabe? Talvez isso comece a te puxar pra trás e você tem que ir pro outro lado. Eu entendo esse chamado muito claro. É algo de urgência. Mas eles não podem amarrar a tua mão e te empurrar pro lugar. Mas, se você tem essa mediunidade, é o medo, né? O medo que paralisa. Pede ajuda. Pede ajuda espiritual ali nas suas orações também. Pra ser indicado a algum lugar onde você possa começar a abrir, a estudar. Comece a estudar, às vezes, por conta também. Tem muitos livros na internet. Comece a estudar sobre Yansã, sobre a Umbanda. E procurar algum lugar que faça caridade também, né? Que ajude as pessoas assim. Que não cobre coisas exorbitantes, né? Que não faça trabalhos que prejudiquem os outros. Essas coisas você já consegue dar uma peneirada num lugar que é ok. De um lugar que pode não ser ok, entendeu? E se alguém nos comentários souber de algum lugar que for da região, né? Ela é do Piauí. Mas não sei de que lugar aqui do Piauí. Que possa ajudá-la a encontrar, de repente, um lugar, alguma coisa que possa ajudar nisso. Porque você fez uma promessa, realmente. Mas acho que não precisa ficar com medo da quaresma, de algo acontecer. É lógico que dá medo, como eu disse. Meu Deus, por que essa criança foi aparecer debaixo da coberta? E aí você tem a paralisia, aquela só... Mas não foi... E eles tiraram algo de você. Talvez eles estejam... Como ela disse, você está com o corpo aberto. Então, muita coisa acontece. Eles estão lá trabalhando, tirando. Mas eu não sei até que ponto eles vão ficar fazendo isso. Ou podem ficar fazendo isso. Porque muito depende de você. É você que precisa ir atrás. Se fechar, se proteger. Porque você veio com uma abertura. Com uma mediunidade que precisa ser cuidada aqui. E se você não cuidar disso aqui, vai ser ruim pra você. Pelo que eu entendi, é isso. Entendeu? Dos recados aí. E aí você fala, meu, ela nem sabia da existência de Ansan. E aí tem alguém falando que ela é filha de Ansan. Então, se alguém puder ajudar também nos comentários. Explicar pra ela. Mas eu também não posso. Porque eu também não entendo muito disso. Mas explicar mais ou menos como que é. E assim, a melhor coisa pra tirar o medo é estudar. E entender sobre as coisas. Quando você passar a entender o lado de lá. Como funciona. Estudar sobre isso. Você vai ver que o medo vai sumir. Então, estude sobre isso. Entenda que você tem uma mediunidade. E bora ver o que a gente faz com isso. Da melhor forma. E o medo só vai puxar pra trás. E só vai paralisar. Então, vai com medo mesmo. Ok? Bom, pessoal. Esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Se alguém for comentar que seja pra ajudar. Que seja com respeito. E se tiver uma história parecida, conta pra gente. Um grande beijo. E a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.